Olá amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, estou até emocionada aqui, gente, eu recebi a minha primeira caixinha do Clube de Leitores Pedra Azul, é um clube de leitura relativamente novo e eu vi na internet, fiquei com vontade de assinar, você recebe uma caixinha a cada dois meses, tá? Não é todo mês, eu achei bem interessante, vou abrir e mostrar para vocês, já já, aguardem aí. Bom, vamos lá gente, ela abre um pouco diferente, ela vem com durex aqui a volta toda, eu tirei já o durex e agora, para vocês sentirem a emoção, tã-tã-tã-tã, tã-tã-tã-tã-tã, ai meu Deus, olha, vem embaladinho em azul, é claro, né? Pedra Azul. Ai, vamos lá gente. Hum, que legal, é minha primeira caixinha, eles já mandaram uma cartinha dizendo, querida assinante, que satisfação tê-la conosco. E aí vai falar um pouco do livro, né? Hum, vamos lá. Aí vieram alguns marcadores, que legal, olha só. É uma caixinha, a maioria dos livros que eles mandam são clássicos, tá? Clássicos antigos, que a maioria, pelo jeito o livro é da George Eliot, que eu nunca li nada dela, gente do céu, e é isso mesmo. Olha, primeiro veio aqui, ai, é um mousepad, que bonitinho. Moinho à beira do rio Floss, da George Eliot. Muito bacana. Ai, não vou tirar daqui, não dá para vocês verem, né? E agora vamos ao livro. Olha só. É um livro antigo, certo? É edição nova, naturalmente, né? É um livro clássico da literatura inglesa. A maioria dos que eles mandam, que eu saiba, são assim. A capa, ó, brilha, né? O moinho à beira do rio Floss. E são livros que não eram editados há muito tempo. Ó. Uma edição boa. Páginas amareladas, né? A letra, um tamanho bom. Muito legal. E a própria, o clube, é da editora Pedra Azul, tá? Nossa, que bacana. George Eliot é o pseudônimo usado pela inglesa Mary Ann Evans para escapar de estereótipos de que mulheres só escreviam romances leves. Outro fator que pode ter levado Evans a usar o pseudônimo foi o desejo de preservar sua vida íntima, seu relacionamento com George Henry Lewis, um homem casado. A autora nasceu em Nuneaton, Inglaterra, e desde muito cedo demonstrou curiosidade, inteligência e um apetite voraz pela leitura. Muito 10, né, gente? Vocês viram a participação especial lá atrás? Ele é demais, né? Tá vendo aquela caixa? É uma impressora nova que eu comprei na Black Friday. Doidinha pra abrir, ainda não tive tempo, tá? Bom, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar o positivo aqui. Comente, comente se conhece a autora, se já leu alguma coisa dela. Eu nunca li nada, então vai ser uma novidade pra mim. Obrigada e não esqueça de dar o positivo. Tchau!